O soro, antes, você tinha ele na sua comunidade, na sua cidade, ou então mandava o paciente para a cidade de Uberlândia. Com a escassez do soro, principalmente a gente tem conhecimento que o Butantan não está conseguindo produzir o necessário para a demanda, o Ministério da Saúde determinou que fosse concentrado nas regionais o soro. Ou seja, infelizmente o protocolo não é nosso, é um protocolo do Ministério da Saúde. A partir do momento que o cidadão é picado por um animal peçonhento na nossa cidade, nós temos que comunicar o Uberlândia e mandar buscar o material. É lógico, nós estamos fazendo gestão junto aos outros secretários das cidades, principalmente as cidades micro de polo, para que a gente tenha este estoque mínimo, porque tem hora que o tempo é necessário para que você possa evitar uma situação pior para o paciente. Mas enquanto isso nós estamos fazendo. Graças a Deus tem dado certo. A partir do momento que a pessoa tem necessidade de usar o soro, a gente já comunica o Uberlândia, manda buscar, tem sido aí dentro de 3, 4 horas no máximo, a medicação tem chegado em patrocínio. Nós sabemos que precisaria de ser mais a tempo e a hora. Mas infelizmente essa não é uma demanda que não depende de nós, não depende da secretaria, ela é única e exclusivamente do Ministério da Saúde. Só por uma curiosidade, senhora Adela, esse soro você não encontra nem para adquirir, você comprar no mercado privado. Ele é exclusivo do sistema único de saúde. Bom, então vai se tentar o estoque mínimo. É, nós estamos trabalhando, inclusive, já marcamos com a superintendente de saúde de Uberlândia, estamos indo juntamente com os secretários das cidades-povo, para a gente ter, no mínimo você está atendendo um e dá tempo de buscar outro.